Oi, pessoal! Estamos de volta com as nossas aulas de projeto arquitetônico. E nesse módulo, a gente vai ver como fazer a planta de cobertura. Nessa aula, a gente vai começar vendo como traçar o contorno dessa cobertura. E no final do módulo, a gente vai ter alguma coisa próxima dessa planta de cobertura aqui. Para começar a trabalhar com a planta de cobertura, primeiro, nós temos que visualizar as plantas do pavimento terra e do pavimento superior. Por quê? Porque são delas que a gente vai tirar a base para fazer a planta de cobertura. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou no pavimento superior, nesse pavimento aqui, copiar algumas linhas do meu projeto. Então, com o comando copy, CO, enter, eu vou copiar essas linhas das paredes aqui, e as linhas de contorno da minha edificação. Por quê? Porque essas linhas de contorno vão servir para fazer a base da minha cobertura. Então, eu selecionei, enter, agora eu clico em uma linha, puxo para cá e fiz essa cópia dessas linhas aqui. Agora, para fechar o contorno, eu fecho com o comando fillet. Então, é F, enter, e agora eu puxo aqui as linhas para fazer o fechamento. Puxo essa linha aqui, na verdade, isso aqui não. Fecho essa parede, fecho essa parede aqui, e com o comando extend, BX, eu vou estender essa linha até lá. Pronto, agora eu tenho as paredes da platibanda e o contorno do meu pavimento superior, para que eu possa começar a traçar o contorno da minha cobertura. Agora, como essas linhas aqui, na verdade, são uma projeção do pavimento superior, eu seleciono essas linhas, entro aqui nos meus layers, e agora procuro o layer projeção. Muito bem. Vocês podem criar os layers de vocês, mas eu vou trabalhar aqui com um layer que tenha linhas pontilhadas, tá? Eu agora vou copiar o primeiro pavimento, na verdade, a gente copiou o segundo pavimento e agora o pavimento terre, tá? Então, como eu tenho um contorno que é igual nos dois pavimentos, e o que me sobra é esse cômodo aqui, então, eu copio só essas linhas desse cômodo aqui, tá? Eu uso como base essa parede, porque ela existe nos dois pavimentos, tá? E agora eu tenho essas linhas aqui. Eu só vou, com o comando trim, cortar essa linha aqui, e com o comando extend, estender essa linha até aqui. Muito bem. Eu modifiquei aqui o layer e a cor das minhas linhas, justamente para que eu possa fazer um destaque do que é pavimento superior e do que é pavimento terre, tá? Então, eu, quando for imprimir o meu projeto, essa linha vai ser um pouco mais grossa, essas que estão em verde e essas que estão em amarelo vão ser um pouquinho mais finas, tá? Agora, eu começo a traçar a minha cobertura. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um offset, comando offset, enter, de 80 centímetros, ponto 8, enter, para fora dessas minhas linhas aqui. Por quê? Porque isso é o beiral da minha cobertura, tá? Então, é aquela parte que passa, né, da cobertura para fora da casa um pouquinho. Fazendo isso, agora eu tenho que juntar essas linhas. Então, com o comando fillet, eu junto essas linhas aqui, essas todas e a mesma coisa eu faço nesse pedacinho do pavimento terre, tá? Offset de ponto 8 e faço o fechamento dessas linhas aqui, tá? Como essa linha aqui está sobrando aqui, ó, eu trago ela um pouco mais para cá. Está tudo pontilhado, então agora eu preciso fazer a alteração desses layers aqui. Depois que eu organizo os meus layers, eu tenho essas linhas de fora aqui como linhas cheias e essas linhas de dentro como linhas tracejadas, tá? Essas linhas de dentro estão em projeção e essas de fora são o contorno do telhado mesmo, tá? A última coisa que me falta fazer aqui é fazer a calha. Então, novamente com o comando offset, enter, eu dou um offset de 10 centímetros. Então, ponto 1, enter. Dessa parede aqui pra dentro e dessa parede aqui pra dentro, porque essas calhas vão acabar acontecendo aqui, tá? Com o comando fillet, eu junto as duas. Com o comando trim, eu fecho aqui e aqui corto, tá? E agora eu posso até utilizar o mesmo layer aqui, né? Entrando aqui no pincel e colocando esse layer mais fininho aqui nessa calha, tá? E assim eu tenho definido o contorno da minha cobertura. Nessa aula, nós começamos a traçar a nossa planta de cobertura, definindo os contornos, tanto da edificação quanto da cobertura em si. Treinem um pouquinho, eu espero vocês na próxima aula pra gente finalizar essa cobertura. Até mais! Tchau! Obrigado.